Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro vídeo, lembrando que serão seis vídeos abordando o conteúdo de medicina legal para a prova da polícia científica do estado de Alagoas. Hoje vamos abordar o tópico 3 do nosso edital, vocês vão ver que nós vamos tratar de identidade, identificação e reconhecimento. É o tópico 3 do nosso edital. Vem comigo! Oi pessoal, vamos olhar para o nosso estudo da identidade, identificação e reconhecimento. Lembrando que esse tópico 3, de identidade, identificação e reconhecimento, ele faz parte do assunto de antropologia forense. Antropologia, que é um assunto bem interdisciplinar e que envolve vários ramos do conhecimento das ciências. Para vocês terem ideia, a antropologia, só a título de conhecimento, a antropologia do norte-americano se divide em quatro, antropologia arqueológica, antropologia linguística, antropologia física e uma antropologia cultural. Sabemos que é o conceito de antropologia, o estudo do ONS, explicar aqui que também a antropologia linguística foi muito interessante porque veio com a teoria, muito estudado na teoria do antropólogo Levi Strauss. Levi Strauss fez um estudo que mostrava, por meio da antropologia linguística, a cultura e a linguagem de alguns grupos, de algumas caixas. Por exemplo, tinha os grupos indianos que tinham caixas, grupos de pessoas que eram da alta sociedade lá na época que fez o estudo e por meio dessa antropologia linguística, desse estudo do homem por meio da linguagem, dava para se identificar grupos sociais, grupos de pessoas. Então veja que até esse estudo, por meio da linguística, dava para identificar certos grupos de familiares, de pessoas que pertenciam a um determinado grupo, analisando a linguística, a linguística escrita também dessas pessoas. Mas no nosso campo aqui, no nosso edital, nós temos a antropologia forense. Aqui está dentro da antropologia física. Então a antropologia forense, nós vamos ver o conceito, que ela vem para estudar o que? A identidade, a identificação e o reconhecimento, como tem no tópico do nosso edital. Veja aqui, tópico 3 do nosso edital, identidade, identificação e reconhecimento. Aí vamos ao conceito que a antropologia, nós já vimos que antropo significa homem, vem do grego de antropos, de logia, estudo, vem de logos, que é o estudo do homem, o estudo do homem. E forense está no campo da medicina legal, do estudo jurídico, do estudo da medicina legal também. Então a antropologia forense vem dessa parte de identificação do homem, da identificação, o estudo do homem para sua identificação. Então ele vai trazer um conceito de que a antropologia forense é o ramo da medicina legal, que estuda a identidade e a identificação por meio dos processos o que? Médico legal, um processo médico legal e também por meio de um processo judiciário. Então essa identificação do homem por meio da identidade, a identificação do homem por meio de um processo médico legal e judiciário. Então qual seria esses tipos de identificação do homem dentro da medicina legal, da antropologia forense? Por meio de um processo médico legal. É quando vai se buscar o que? A raça, a espécie, a cor do ser humano, a cor do homem, a raça, a espécie que ele pertencia, aí o sangue, tipo sanguíneo, a estatura, a estatura, a idade da pessoa por meio da análise dos ossos. Então todo esse sistema de identificação por que quer saber o que? Quer saber a espécie, a raça, a cor, a estatura, a idade daquele ser humano, do homem, é uma identificação o que? Médico legal. Agora a identificação judiciária. A identificação judiciária já é um conjunto que vai estar andando ao lado da identificação médico legal, só que é um conjunto por meio do qual vai se chegar também a uma identificação. E é mais utilizada por meio de processos antropométricos, que são processos de medição do ser humano, que vai trazer uma identificação, vai trazer uma individualização. E temos como exemplo dois processos judiciais de identificação. Judiciária que é o que? O processo fotográfico de Bertilion, o processo de Bertilion e também o processo datiloscópico, das digitais, de Vucetich. Vucetich criou o processo de identificação, estudou e criou o processo de identificação das digitais, que até hoje em dia é muito utilizado. E também o processo antropométrico, da foto sinaléptica, a foto sinaléptica, que é de Bertilion, é até hoje em dia muito utilizado. Alguém que foi preso na delegacia, eles fazem aquela foto, com a plaquinha aqui, com a data de frente e de perfil. Isso é a foto sinaléptica, o processo antropométrico sinaléptico de Bertilion, a foto sinaléptica de Bertilion. Então, esses dois meios, que é o datiloscópico de Vucetich, que é muito utilizado na identificação judiciária, e também a foto sinaléptica de Bertilion. Agora, vamos dar início também agora ao conceito de identidade. O conceito de identidade é o conjunto de caracteres. Então, o conceito de identidade, a identidade, para a sinaléptica, a identidade é o que? É o conceito, é o conjunto de caracteres que vai o que? Individualizar. Que individualiza uma pessoa. Boa coisa. Fazendo a distinta das demais. Então, a identidade é o conjunto de caracteres que individualiza uma pessoa. Lembrando que nós temos na legislação brasileira a lei 2037 de 2009, que trata da identificação criminal. Existem momentos que vai ser preciso fazer identificação criminal. O cidadão tem uma identidade, tem uma identidade civil. Em dados momentos, a lei vai autorizar que seja feito o que? Uma identificação criminal. A identificação já é diferente. A identificação, vamos ver o conceito, é o processo pelo qual, é o processo pelo qual, determina a identidade de uma pessoa. Então, é o processo pelo qual determina a identidade de pessoa ou coisa. Então, a identificação é o processo para se chegar a determinar a identidade da pessoa. Já a identidade, a identidade é o conjunto de caracteres daquela pessoa. É o conjunto de caracteres. E a identificação é o processo para se chegar à identidade. A lei 2037 de 2009, que trata da identificação criminal, ela veio com algumas observações nos seus artigos, dizendo que o civilmente identificado, ele não será submetido à identificação criminal. Então, quer dizer o que? Que aquele que é parado pela polícia, que é abordado, e ele se identifica civilmente com a sua identidade normal, mostra todos os seus caracteres individuais e já está identificado. E a polícia, visualizando aquilo ali, vai mandar ele embora. Se ele não tem mais nenhum problema com a injustiça, vai mandar ele embora. Não vai ser preciso fazer a identificação criminal. Agora, ela traz, diante dos seus artigos, o segundo, os meios de identificação. Ela está lá. Vai trazer como meio de identificação o quê? Os meios de identificação. A identificação é o processo pelo qual determina a identidade de uma pessoa. Então, o meio de identificação que a lei traz, que é o processo para identificar é o quê? É a identidade, a carteira de identidade, tem lá o passaporte, a carteira de trabalho, a carteira funcional de identificação. Você é policial da polícia científica, você vai ter a sua carteira funcional. E ela vai servir como um meio, um processo pelo qual determina a identidade, que é a identificação. Então, ela vai ser, quando você apresentar esse meio pelo qual você vai mostrar a sua identificação, vai chegar a sua identificação, aí aquilo ali vai ser o quê? A sua identidade. Então, é o processo pelo qual determina a identidade de uma pessoa ou de uma coisa. Então, nós temos a identidade civil, carteira de trabalho, passaporte, a identidade funcional, você é policial, civil, militar, corpo de bombeiro, policial federal, PRF. Todos esses que mostrarem a sua identificação funcional, já vai estar identificado que civilmente, pelo que prescreve a lei 2037. Agora, existem outros momentos que a lei diz que vai ser preciso fazer identificação criminal. Criminal. Quando? Quando a sua identidade civil estiver o quê? Não for suficiente para identificar, estiver com falhas, estiver com rasuras, estiver com problemas que não deixam chegar a identificação, que não esteja clara a lei, para que aquela pessoa faça a verificação. Quando houver algum problema, ele vai trazer lá bem específico na lei, mas quando houver algum problema, ele vai poder fazer uma segunda identificação, que é a identificação criminal. Ou se a pessoa responde a outros processos, responde processos em pedidos criminais, já foi preso, já está sobre a suspeita de alguma investigação. Então, vai constar na 2037, algumas características. E agora, só para vocês terem noção de que existe a lei de identificação, e mais a frente nós podemos aprofundar nela. Lembrando que em 2019, com o pacote de crime, em 2019, teve uma atualização da lei, que criou o quê também? Muito importante para essa área da antropologia forense, de identidade, identificação e reconhecimento. O que foi criado em 2019? Foi incluído na 2037 o quê? O Banco Genético, o Banco Nacional de Identificação Genética, então de dados genéticos. Então, o preso, quando ele vai passar por um processo de identificação lá, ele vai ser recolhido, é recolhido o quê para identificar ele? As digitais, é recolhido também a foto sinelétrica, a foto sinelétrica de frente, de perfil. Então, tudo isso é um processo de identificação, né? É um processo de identificação, né? Pelo qual determina a identidade de uma pessoa. Então, vai ser criado esse banco, foi criado esse banco genético de dados, em 2019, e aí todo o Brasil tem acesso, porque é um banco nacional, um banco nacional, né? É um banco nacional, pode ser feito em buscas. Então, visto esses conhecimentos básicos, esses conceitos de identidade, identificação, né? Agora vamos ao conceito de reconhecimento, que consta também do Código de Processo Penal. Vamos lá. Muito bem, pessoal, quanto ao reconhecimento, reconhecimento, nós vamos ver que o reconhecimento na medicina legal se faz por meio de um reconhecimento, pode ser feito nos hospitais ou no Instituto Médico Legal, quando o corpo é encaminhado para lá. Também temos um reconhecimento que se dá na parte da persecução penal, que é na investigação e no processo, mas para a medicina legal temos o reconhecimento dos corpos, né? Do cadáver, que é feito lá pela família, por meio dos sinais. Mas vamos ao seu conceito, vamos ao seu conceito para a gente entender bem, né? O reconhecimento é um processo que auxilia na identificação de pessoas ou coisas supostamente desaparecidas, né? Ou falecidas. Então, pessoas ou coisas desaparecidas, né? Que é um processo que vai auxiliar a família a chegar lá e vai fazer o reconhecimento do cadáver. A família vai fazer o reconhecimento do cadáver e vai auxiliar na identificação, né? Vai se mostrar lá. Se a família conseguir identificar, aí vai chegar o quê? A uma identidade daquela pessoa, né? Do falecido, do cadáver, né? Geralmente, essa identificação, esse processo de reconhecimento, ele é feito, né? Quando a família vai até o IML, acompanhado de um documento que comprove o parentesco, que comprove o parentesco. Então, a família vai lá, acompanhado de um documento que comprove o parentesco e aí, suspeitando que aquele cadáver é o seu parente, que estava desaparecido, vai ser autorizado, vai ser feito o reconhecimento lá. O reconhecimento. Agora, também pode ser feito o reconhecimento, né? Pode se dar esse reconhecimento também pelos meios de identificação, né? Médico-legais, que é por meio dos exames de raça, cor, né? Dos sinais, né? Que a pessoa tem, os sinais que individualizam a pessoa, né? Então, esse reconhecimento pode se dar dessa forma também, né? E uma recomendação que tem do Ministério da Saúde é que o médico preencha a declaração de óbito com a identificação, com a identificação do cadáver. Só que, se ele não tem essa identificação, o hospital, o IML, o médico não tem a identificação, aí vai se proceder o quê? Na outra fase, o corpo será encaminhado ao IML, e o IML pode comunicar à autoridade policial, que é o delegado, e aí a autoridade policial vai proceder ao reconhecimento, por meio de parentes, se ele conseguir identificar, ou por meio dos outros métodos de identificação, que nós vamos ver aqui. Que é o quê? Os métodos de identificação médico-legais, que são o quê? O que vai buscar a raça, a idade do cadáver, vai buscar o sexo, por meio das características do esqueleto, dos ossos. Então, vai ser feito esse tipo de identificação para buscar um reconhecimento. Também vai se buscar por meio da forma jurídica, pelos meios jurídicos de identificação, que são os antropométicos, que pode ser pelas características das digitais, o método de Vucetis, e também pelas características de foto, foto sinaléptica, de Bertilion, e outras características, tatuagens deixadas pelo corpo, características que vão identificar, vai fazer com que venha surgir a identidade daquela pessoa. Agora, esse reconhecimento que nós vemos aqui, o processo que auxilia a identificação de pessoas ou coisas supostamente desaparecidas ou falecidas, ela também se dá em um meio jurídico, ou seja, na persecução penal, do início da investigação policial até na fase processual. E como é feito esse reconhecimento? Ele é um reconhecimento formal, está prescrito em lei, está previsto na lei, por meio do artigo 226 do Código de Processo Penal. E lá vai ter que, nesse reconhecimento, é o que? É o procedimento formal, formal, que está previsto em lei, que visa auxiliar na busca, visa auxiliar na busca da verdade real durante a investigação, durante a investigação ou a instrução processual, ou a instrução processual. Então, esse é o meio pelo qual vai auxiliar na busca de uma verdade, vai tentar se identificar quem é realmente aquela pessoa. ou na fase judiciária, que é o que? Na fase judiciária de persecução penal. Vai se identificar, vai fazer esse reconhecimento da vítima que vai reconhecer o criminoso. Vai chegar na delegacia e vai ter lá, pelos requisitos do artigo 226, vai ter que ser colocado lado a lado o suspeito, o suspeito que está sendo investigado, junto com outras pessoas de mesma característica, de característica semelhante, de cor da pele, altura e tal. E aí a vítima vai e faz o reconhecimento. Então, seguindo esse passo a passo formal, vai ser feito o reconhecimento na esfera da investigação, da persecução criminal. Então, esse é um tipo de reconhecimento que é na fase de investigação, na fase de persecução criminal ou na fase processual. É diferente do reconhecimento do cadáver, que é feito no hospital ou no IME, no Instituto Médico Legal. Segundo Badaró, que é o Gustavo Badaró, que é um jurista, escritor de especialista em processo penal, no Código de Processo Penal, ele traz também um conceito sobre esse reconhecimento. Esse reconhecimento, ele vai dizer que é um meio de prova, olha lá, é um meio de prova, no qual alguém é chamado a descrever uma pessoa ou coisa por ele vista no passado. Então, ele vai descrever uma pessoa ou uma coisa, de que forma? Por ele vista no passado, tem essa característica aqui, por ele vista no passado, para verificar e confirmar a sua identidade. Então, para Gustavo Badaró, ele diz que a pessoa vai ser chamada para reconhecer outra pessoa ou coisa por ele vista no passado. Então, é uma coisa que você só pode reconhecer, uma coisa que você já viu, já conhece. Então, esse é um conceito bem tranquilo que o Gustavo Badaró, que traz aí para o direito. Também no artigo 226 do CTP, que é o Código de Processo Penal, vai trazer as regras lá, nos seus incisos, de como proceder o delegado na fase de investigação, vai proceder esse reconhecimento, e também na fase judicial, como se pode proceder durante o processo. Tem alguns requisitos. O primeiro aqui deve ser feito uma descrição, a vítima vai descrever as características do suspeito, antes do reconhecimento, vai descrever, vai dizer quais as características que ele tinha, altura, cor e tal, se ele conseguiu identificar alguma coisa, se ele tinha tatuagem, se usava brinco, volta, corrente, vai descrever algumas características. E aí depois, no inciso 2, vai dizer que ele deve, o suspeito, ser colocado lado a lado, igual a foto que eu vou postar aqui para vocês, deve ser colocado lado a lado, ao lado de pessoas semelhantes, de mesma característica, mesma cor de pele e tal, para tentar, para que a vítima veja e compare e identifique, pontue, reconheça, faça o reconhecimento, não, foi aquele ali, foi o 1, foi o 2, foi o 3, entendeu? Então vai ser feito. E ao final, vai ser lavrado um termo pelo delegado de tudo o que ocorreu, do reconhecimento detalhado de como ocorreu. Então, esse passo a passo, essa formalidade, que vem no artigo 226, deve ser observada, a formalidade do artigo 226, deve ser observada, sob o risco de gerar uma nulidade em todo o processo e toda a investigação. Então, já foi firmado, em maio de 2021, teve uma alteração jurisprudencial, onde a quinta turma e a sexta turma do STJ, elas divergiam, onde a sexta turma dizia que era uma formalidade que deveria ser seguida, e a quinta turma dizia que essa formalidade, esses requisitos de reconhecimento do 226, poderiam ser deixados de lado, porque era uma mera formalidade que a autoridade policial não precisava obedecer, só se fosse possível. Mas aí, depois foi superado esse entendimento. A quinta turma agora entende que deve ser seguida, é uma formalidade que deve ser seguida, sob a consequência de gerar uma nulidade processual, uma nulidade em toda a investigação. Então, agora, a quinta turma do STJ segue o mesmo entendimento da sexta turma, e aí igualou o entendimento da jurisprudência. Fez uma... deixou pacífica a jurisprudência o entendimento do STJ de maio de 2021, até agora é de que deve-se seguir os requisitos do 226 para reconhecimento, para um reconhecimento na persecução criminal. Então, visto que nós vimos os conceitos de identidade, identificação, reconhecimento, agora vamos aos principais métodos de identificação. É o tópico 3.1, que está dentro do tópico 3, é o 3.1 do seu edital. Vamos agora aos métodos de identificação. Vamos lá. Tudo bem, pessoal, esses métodos de identificação, eles devem seguir alguns postulados de identificação, que são os princípios básicos de identificação, que é o quê? A perenidade, a unicidade, a praticabilidade, a unicidade, que é o mesmo que a individualização, a praticabilidade, a classificabilidade e a imutabilidade. Então, vejo que a perenidade é a característica do método, ou de uma prova resistir ao decorrer do tempo, então, aquele elemento de prova resiste ao decorrer do tempo, então, tem que ter essa característica de perenidade. Como exemplo, nós temos o esqueleto humano, ele resiste ao decorrer do tempo, ele é perenidade. Temos também a característica da unicidade, ou seja, a individualidade, a unicidade traz uma ideia de exclusividade. Então, aquele elemento de prova, ele é único para cada pessoa, ele é único, tem a unicidade. Como exemplo, nós temos as digitais, cada pessoa tem a sua. Nós temos também a praticabilidade, a característica do postulado da praticabilidade, diz que deve ser uma colheita de provas de forma prática, sem muita dificuldade, de forma simples, de forma fácil. Também temos o postulado da imutabilidade, vai dizer o quê? Que esses elementos de prova que vão ser analisados, eles devem ser o quê? Sempre, da mesma forma, não sofrer. Também a classificabilidade. Esse postulado da classificabilidade, da classificabilidade, ele vai dizer o quê? Que o arquivamento, todo o armazenamento na cadeia de custódia e a análise e o arquivamento dos dados, dessa prova, dessa identificação, deve ser feita de que forma? De forma que facilite a busca e o acesso a esses dados. Então, essa classificabilidade vai ser isso, vai ser você pegar os elementos, identificar a prova e fazer a análise e guardar elas e arquivar de forma que seja fácil a utilização, seja fácil a busca e a utilização desses dados. Agora, visto que para os métodos de prova e para os elementos de prova serem utilizados como prova, no meio da identificação, eles devem seguir esses postulados. Agora, vamos aos primeiros métodos. Dentro dessa identificação quanto à espécie, essa identificação quanto à espécie, nós iniciamos com a identificação dos ossos. A identificação dos ossos. É feita a análise dos ossos para saber se é de animais ou de seres humanos. Então, essa identificação é microscópica, ou seja, microscopicamente vai ser feita uma análise dos ossos para verificar esses canais de ravelis. Esses canais de ravelis, ele vai observar o quê? Se são ossos humanos, ou meio de um menor número desses canais, pode-se ter até 8 milímetros quadrados desses canais, quando os ossos são de humanos. Os canais de ravelis, quando os ossos são de animais, é em maior número, pode ter até 40 milímetros quadrados desses canais de ravelis. Então, observado esses canais de ravelis, vai ser feita essa análise de uma ossada encontrada em algum local, se é de animal ou se é de seres humanos. Então, essa é a primeira identificação quanto à espécie. A segunda, nós vamos para a análise do sangue. A análise do sangue é feita por meio de uma prova de orientação e depois por uma prova de certeza para ver se é sangue humano. A prova de orientação é feita por uma substância química de luminol. O resultado é a reação da luminescente da substância, de qualquer azul esverdeado, azul esverdeado. O autor, o professor médico-logista e perito, Roberto Blanco, ele diz que é um exame de elite. Exame de elite por quê? Por causa do alto custo do preço. Só é utilizado em casos emblemáticos. O luminol mais o peridóxido de hidrogênio, tanto a substância, vai dar uma reação química chamada químio-luminescência. A químio-luminescência é a reação química do luminol mais o peridóxido de hidrogênio. Também é chamado de exame de Adam, de Vandy, de Karcher-Meyer e de Amado Ferreira. O exame de luminol ou de substâncias que dão essa reação inicialmente é chamado de exame de Adler, Vandy, Karcher-Meyer ou Amado Ferreira. Então agora vamos analisar a segunda fase do exame de sangue, que é o exame de certeza. Vamos lá. Ok, pessoal. Continuando com a análise aqui do sangue, na prova de certeza, vocês devem lembrar em deixar o like e se inscrever no canal. É muito conteúdo, mas lembrando que ao final nós vamos ter as questões para fixar o assunto. Vamos lá. E no segundo momento, pessoal, no segundo momento, na análise do sangue para a identificação, nós vamos ter a prova de certeza. A prova de certeza que é onde o exame, os exames trarão o quê? A segurança de que tal substância é realmente sangue. De que tal substância é realmente sangue. E são utilizadas duas técnicas. Duas técnicas. É a técnica de Teichmann. Teichmann utiliza um ácido acético-glacial. Então, a técnica de Teichmann utiliza um ácido glacial que vai trazer essa identificação por meio do sangue da prova de certeza. E também a técnica de Ulley-Ruth que ocorre no método de albumino-reação e da reação biológica do soro precipitação com a precipitação. Então, essa albumino-reação com a reação biológica biológica do soro na precipitação vai dar o quê? Vai dar uma reação de certeza da prova de sangue e é a técnica de Ulley-Ruth. Então, lembrando, se cair em questões a técnica de Teichmann e a técnica de Ulley-Ruth são técnicas para ter uma prova de certeza do sangue. Prova de certeza do sangue. De que a substância é sangue. Agora vamos a outro meio de identificação que é o meio de identificação por pelos humanos. Então, o meio de identificação por pelos humanos é outra forma de identificação. Vai se identificar com a análise dos pelos. deixada no local na cena lá de crime na cena no local onde foi encontrado os vestígios. Vai se analisar o pelo para identificar se é um pelo humano ou se é um pelo de animal. Então, se é pelo humano ou se é pelo de animal. A análise do pelo de animal vai se analisar a cutícula e a medula do pelo. A cutícula tem escamas grossas e salientes. Então, a cutícula de um pelo animal com escamas grossas mais salientes vai se identificar que é um pelo animal. A medula do pelo é formada com características de um colar e células aparentes. Feita essa identificação em relação ao pelo se é um pelo humano ou um pelo animal. Com essas características vai se observar isso. Agora vamos analisar a raça. Vai ser uma identificação agora com base nas características de raça. Vamos lá. A identificação também pode se dar quanto à raça. Quanto à raça ela vai se dar por quê? Porque nós temos vários tipos étnicos que são fundamentais na sociedade e nós temos que identificar esses tipos étnicos. E esses tipos étnicos que diz respeito à raça ele vem em cinco tipos segundo o Alton Legge que é o conceito e a classificação mais utilizada nas provas de métrica não legal e traz esses conceitos e características que vamos ver. Vamos lá. A classificação a identificação quanto à raça diz respeito aos tipos étnicos fundamentais aos tipos étnicos fundamentais e suas características. Alton Legge vai classificar esses tipos étnicos em cinco. Quais são eles? Essas raças que são os tipos étnicos da raça do Calcásio que é da pele branca da raça do Mongólico de pele amarela da raça do Negróide de pele negra do indiano da raça indiana que é de pele amarela trigreira e da raça australóide que é de pele morena. Nós vamos ver mais características de cada raça dela que eu vou postar aqui e vou ler para vocês na tela porque essas características detalhadas a cor da pele o cabelo características do crânio elas caem em prova caem em questão em prova e aí vai ser bem melhor para vocês assimilarem quando nós estivermos respondendo as questões mas também é preciso saber que essa identificação quanto a raça ela vai se dar ou vai se analisar o que também? As características da forma do crânio as características dos índices cefálicos ou seja a largura e comprimento dos índices cefálicos a capacidade do crânio a característica dos cabelos também a envergadura o tamanho dos ossos dos braços dos ossos dos braços na característica sexta também as dimensões da face então as dimensões da face também são analisadas com base nas dimensões vai se determinar de qual raça é aquele crânio de qual raça aquela pessoa pertencia será caucásio mongólico negróide indiano australóide vamos ver agora as características aqui na tela eu vou ler para vocês e conforme depois ao final começarmos a responder algumas questões vocês vão assimilando vai ficando fácil é muito informação mas com o tempo praticando o estudo e respondendo questões vai ficando fácil vamos lá na análise das características quanto às etnias as cinco etnias caracterizada e estudada por Salvatore Otoleng Salvatore Otoleng ele traz a característica das cinco etnias o perfil étnico que é estudado mais que cai mais em medicina legal nas provas nós vamos analisar que o primeiro perfil a primeira etnia o primeiro tipo racial ou étnico é o calcásico o calcásico ele diz lá pele de cor branca ou trigueira pele de cor branca ou trigueira cabelos lisos ou crespos louros ou castanhos íris azuis íris azul ou castanha o contorno do crânio facial anterior no formato ovoide poligonal ovoide poligonal formato ovalar poligonal em vários ângulos do perfil facial ortognata ortognata esse perfil facial ortognata os dentes superiores é mais pra frente e ligeiramente prognata ligeiramente prognata os dentes inferiores eles também são mais pra frente de forma a se ajustar também a característica tipo mongólico mongólico é o segundo tipo a segunda etnia o mongólico é o de pele amarela cabelos lisos face achatada face achatada de diante para trás é uma faixa face achatada de diante para trás é uma característica do mongólico fronte larga e baixa fronte larga e baixa espaço interorbital largo espaço interorbital largo essa parte do globo ocular mais largo e maxilares pequenos maxilares pequenos e mento saliente mento saliente essa parte do queixo esse músculo aqui do queixo mais saliente mais exposto o tipo negróide tipo negróide ou a etnia negróide a raça negróide ela é de pele negra cabelos crespos e entufos crânio pequeno então crânio pequeno né também perfil facial prognata então perfil facial prognata é onde os dentes inferiores são mais para frente né mais para frente é fronte alta e saliente tem íris castanhas essa parte de fronte alta e saliente íris castanhas nariz pequeno largo e achatado largo e achatado perfil côncavo e curvo as narinas são mais espessas e afastadas visíveis de frente e circulares né então tem essa característica do negróide agora vamos ao tipo indiano tipo indiano que é a raça indiana ela tem a característica não se afigura com o tipo racial definido então ela é uma mistura a estatura alta tem uma estatura alta pele amarela trigueira amarela trigueira tendente algo avermelhado então a pele também tende ao avermelhado cabelos pretos lisos espessos e luzídeos íris castanhas crânio mesocéfalo crânio mesocéfalo diz respeito a característica mesmo de médio é um crânio de tamanho médio né superfície super super cílios espessos né orelha pequena nariz saliente nariz saliente estreito e longo então nariz saliente pra fora estreito e longo estreito e longo né nariz alongado barba escassa né fronte vertical e zigomas salientes e largos zigomas diz respeito a essa parte aqui dos ossos zigomáticos ossos zigomáticos essa parte aqui né do crânio essa é a parte dos ossos do crânio então essa característica é do indiano da raça indiana agora vamos a quinta característica que é o tipo australoide ou a raça australoide a etnia australoide australoide o mento é retraído arcada super ciliares salientes e crânio do licorcefalo e crânio do licorcefalo do licorcefalo é a característica do crânio afilado europeu afilado mais fino mais alongado então do licorcefalo característica do crânio mais afilado agora vamos para as próximas características sobre a raça vamos continuar vamos lá pessoal ainda analisando as formas do crânio as formas de crânio nós temos uma análise do crânio por índice cefálico por índice cefálico é um cálculo feito pelo estudo de hoje chamado Hetzels então ele fez uma fórmula que trouxe o índice cefálico e esse índice cefálico da fórmula de Hetzels fórmula de Hetzels é abordado também em prova é uma fórmula que diz o seguinte ele vai pegar a largura do crânio vai pegar a largura vezes 100 dividido pelo comprimento do crânio vai dar um resultado aqui vai dar um resultado então é a largura vezes 100 dividido pelo comprimento do crânio vai dar um resultado do índice cefálico então essa é a fórmula de Hetzels outro ponto importante sobre a análise do crânio para identificar a raça para identificar a raça é que existem ângulos que foram estudados no crânio na face referente aos ângulos da face que diz respeito que conseguem identificar o que? os tipos étnicos as raças então esses ângulos são chamados dos ângulos o ângulo facial de Jacuar, Colec e Cuvier Jacuar, Colec e Cuvier estudou esses ângulos eles estudaram esses ângulos e essas medidas dos ângulos faciais então as medidas dos ângulos faciais são chamadas dos ângulos faciais de Jacuar, Colec e Cuvier eles têm todos como ponto posterior desse ângulo como ponto posterior o que? o meanto acústico externo o meanto acústico externo eles têm como ponto posterior um ponto posterior como ponto anterior desse ângulo para fazer o cálculo eles divergem Jacuar tem como ponto anterior o que? a fenda nasal o início da fenda nasal Colec tem como ponto anterior para fazer esse cálculo a linha de implantação dos dentes a linha de implantação dos dentes Cuvier tem como ponto anterior para fazer esse cálculo da análise facial a borda dos dentes então todos têm como ponto posterior o meanto acústico externo agora o ponto anterior Jacuar tem a fenda nasal coloque a linha de implantação dos dentes e Cuvier a borda dos dentes e aí com esse cálculo Jacuar coloque e Cuvier eles chegam à identificação da raça a qual pertence àqueles esqueletos daquela pessoa os ossos o crânio pertence a uma pessoa da raça dos calcásicos dos negróides então eles vão identificar essa raça por meio desse cálculo eu vou postar aqui a tabela do cálculo de Jacuar coloque e Cuvier para vocês analisarem a tabela então pessoal nessa fase de estudo nós vamos agora passar a identificação quanto ao sexo achado um esqueleto humano os despojos como nós vamos identificar o sexo daquele esqueleto se foi masculino ou se foi feminino pela análise dos ossos pela análise do sexo que é feito essa análise essa identificação do sexo segundo o genio valvuloso de França em nove tipos vamos ver o primeiro ele traçou como o sexo morfológico o sexo morfológico ele é identificado por meio da análise fenotípica do indivíduo essa análise fenotípica do indivíduo está ligada à genética de cada um a genética masculina do corpo masculino e a genética do corpo feminino então analisando a genética vai se identificar se é masculino se é feminino a segunda a segundo segundo tipo de sexo para o genio valvuloso de França é o cromossomial é feita essa análise dos cromossomos se masculino ele tem 46XY e os corpúsculos fluorescentes e se feminino se o corpo for feminino ele vai ter 46XX os não fluorescentes então no feminino não fluorescente e no masculino fluorescente essa nomenclatura dos cromossomos aqui aprendemos ainda no ensino médio da biologia se é masculino XY se é feminino XX feminino XX não fluorescente e masculino fluorescente a terceira forma de sexo identificada por genival é o bonadal então o sexo bonadal ele é identificado por meio de que? as características no masculino tem testículos e no feminino tem ovário então no masculino tem testículos no feminino tem ovário a parte de reprodução agora no sexo cromatínico é outra forma de identificação de sexo o sexo cromatínico ele se dá por meio da análise de bar então essa análise de bar foi o estudioso que identificou e foi dado essa nomenclatura a análise dele se presente esses elementos de bar o sexo vai ser o que? feminino quando ausente esses elementos de bar o sexo vai ser o que? masculino então ausente os elementos de bar vai ser masculino e presente os elementos de bar vai ser feminino também outra forma de sexo é da genitália interna a genitália interna a genitália interna é outra forma de identificação do sexo quando é masculino os dúpticos são de ouf ouf são de ouf os dúpticos e quando é feminino os dúpticos são de miler então quando é masculino os dúpticos são de ouf o ouf e quando é feminino os dúpticos são de Miller. Então, a genitália é interna, quando masculino ductus de ovo. E quando feminino ductus de Miller. Agora também tem uma identificação do sexo quanto a genitália externa. Quanto a genitália externa, é outra identificação do sexo. Masculino, ele tem a genitália de pênis e escroto. E o feminino, tem vagina e mamas. Então, masculino, pênis e escroto e feminino, vagina e mamas. Outra identificação quanto ao sexo. Tem a identificação jurídica do sexo. A identificação jurídica do sexo diz respeito ao qual? Ao sexo que está no seu registro civil. Ou ao sexo que é determinado pelo juiz, quando tem uma alteração por meio de um pedido judicial para a mudança do sexo. Então, é o sexo jurídico que está no registro civil ou por determinação do juiz na alteração do sexo. E temos também a identificação de um tipo de sexo por meio de uma identificação pessoal. Ou psíquico, ou comportamental. Então, é o entendimento que a pessoa tem de si próprio. Então, diz respeito à identificação, a uma questão psíquica e a uma questão comportamental. Tem pessoas que se comportam, nascem com as características de um sexo, mas se comportam como se fosse de outro sexo. Então, essa identificação do sexo quanto à identificação, quanto à questão psíquica e comportamental, também é um tipo de identificação do sexo listado por Genoval Lourdes de França. E por último, ele trouxe uma identificação do sexo médico legal. Essa identificação do sexo médico legal é quando é identificada por meio de uma perícia. A perícia médico legal, vai ser feito um exame lá no indivíduo e vai ser lá relatado pela perícia qual o sexo que ele pertence. Quando o quê? Quando é dúbio, quando as características físicas da pessoa, você, por exemplo, por um simples olhar das características físicas, você não consegue identificar. Você não sabe se é masculino ou se é feminino. Aí vai ser feita uma perícia e essa perícia vai determinar o sexo daquela pessoa. Então, essa é a identificação do sexo do tipo médico legal. Do tipo médico legal. Agora, também, tem mais duas formas de identificação do sexo, do tipo de sexo, se é masculino ou feminino, por meio da análise dos ossos. Uma análise que é mais utilizada é a análise do osso pélvico, dessa parte da bacia. A parte da bacia, do osso da bacia, é uma análise que é bem utilizada e é mais fácil de identificar. Devido ao ângulo subpubiano, que no homem é mais no formato de V e na mulher é mais no formato de U. Por quê? Na mulher, o ângulo horizontal é maior, mas lá, e no masculino, no homem, o ângulo horizontal é mais estreito e é mais no formato de V. Esse ângulo subpubiano, vou mostrar aqui para vocês a foto, do osso pélvico, que é o osso da bacia, podem ver que o homem é mais no estilo de V e na mulher é no formato de U, porque o ângulo horizontal é maior do feminino, da mulher. Outra forma que consegue se identificar o sexo, aquele esqueleto, o despojo, aquele corpo que foi encontrado, é com a análise do crânio, a análise das medidas do crânio, por meio de um estudo de Galvão, que foi chamado de pontos crânio-métricos de Galvão. Então, os pontos crânio-métricos de Galvão vão diagnosticar e vai dizer se aquele corpo era do sexo masculino ou de um sexo feminino. Então, do sexo masculino ou do sexo feminino, por meio de os pontos crânio-métricos de Galvão. Eu vou postar aqui a lista das características dos pontos que Galvão listou e vamos ler cada ponto aqui rapidinho para vocês fixarem o assunto. Pessoal, agora é a classificação dos pontos crânio-métricos de Galvão. Galvão fez o estudo desses pontos e no final ele faz um cálculo que vai dizer se o crânio se deve a uma pessoa do sexo masculino ou feminino. Vamos lá para os pontos. O primeiro é o guinárdio, é um ponto mais baixo do queixo. O próstito é a linha de implantação dos dentes. O outro é o espinha nasal anterior, é a parte superior da base do nariz. Aí vem a Gleblá, é a proeminência abaixo das sobrancelhas. A Bregma é a junção da sutura dos ossos frontal e pariental. A Vertex é o ponto mais superior. A Lâmbida é a junção dos ossos pariental e hospital. Aí vem agora o obstocrânio é o ponto mais proeminente na parte superior do crânio, posterior do crânio, na parte posterior. O Ínimo é o ponto logo abaixo do obstocrânio. o mastoílio é o ponto mais próximo do meânto externo e o gônio é o primeiro ponto da mandíbula mais próximo do MAE, que é o meânto acústico externo. A observação que ele faz é que o somatório desses pontos, é feito um cálculo e o somatório desses pontos crânio-métricos se inferior a mil milímetros a uma tendência do crânio de uma pessoa do sexo feminino. Muito bem, pessoal. Nessa fase chegamos aos dois últimos pontos do tópico 3 do nosso edital, que é a identificação. Identidade, identificação e reconhecimento. Agora estamos numa fase da identificação feita pelo meio judiciário. A identificação pelo meio judiciário nós temos dois principais métodos que o primeiro foi a foto sinagreptica de Bertilion. Bertilion criou um sistema antropomédico de Bertilion. ele que era da polícia de Paris, da policial da polícia de Paris, ele atuava lá e criou esse método na época. Ele tirava foto inicialmente dos indivíduos que tinham mais de 20 anos, inicialmente foi isso, era por médica das medidas. Ele tirava as medidas primeiro da orelha, a medida dos pés, ele tirava foto e tirava as medidas. Ele analisava também a estatura envergadura da pessoa suspeita, a estatura envergadura da pessoa suspeita. A foto sinalétrica de Bertilion eu comentei no início da aula, aquela foto típica que você faz na delegacia de frente de perfil do preso do suspeito. Vamos lá. O segundo método é o mais utilizado nas questões de prova, é o mais cobrado, que diz respeito ao sistema datiloscópico de Juan Bucetich. O sistema datiloscópico de Juan Bucetich faz análise de quem? Das digitais, as análises das digitais. Começou a ser utilizado no Brasil em 1903, é um dos métodos considerados mais eficientes para identificar a pessoa, para a identificação. É analisar as linhas das digitais, as linhas marginais, as bases legais, as nucleares. Então, você colocando os seus dedos e olhando para ele, você vai estar à frente, você vai ser um observador das digitais e aí você vai analisar que ao redor dela, beirando a margem, nós vamos ter o quê? As linhas marginais. No centro, nós vamos ter as linhas nucleares e embaixo, nós vamos ter as linhas basilares. Agora, um ponto importante é o delta. O delta é a característica principal. Então, o delta é a característica principal. O delta é aquele símbolozinho do delta que aprendemos em matemática. Ela vem presente nas digitais. Olha só. Também, tem alguns que são ausentes desse símbolo do delta. Nós vamos ver aqui. Então, o delta é a característica principal que nós vamos observar. E eles são de quatro tipos. Quatro tipos. Essa análise da digital vem quatro tipos. A primeira, de número 1 ou A, é intitulada número 1 ou A, chamado arco. Que é quando ocorre o quê? O arco. A ausência de deltas. Então, quando não está presente na digital o delta, esse símbolozinho aqui, ao lado, quando não está presente o delta, ele é chamado o quê? De arco. É identificado como arco. Ou 1. Ou número 1 ou arco. Então, a ausência de deltas, a ausência de deltas, é identificado como arco. ou número 1 ou com a letra A, a inicial A. Arco de ausência. Vamos lá. O segundo tipo é o presilho interno. O presilho interno é identificado pelo número 2. Número 2. Ou a letra I. Número 2 ou a letra I. Presilha interna. É quando apresenta o quê? Um delta à direita do observador. Então, aqui na nossa digital, nós vamos ter, olhando o observador, analisando, ele vai ter um delta à direita do observador. Vai ter um delta à direita do observador. No próximo tipo, é o tipo 3. O tipo 3 ou E é a presilha externa. A presilha externa. É quando tem um delta à esquerda do observador. Aí aqui a gente vai trocar o lado do delta. O delta vai para a esquerda do observador. Então, à esquerda do observador é a presilha externa. E o tipo 4 ou V é quando é o verticílio. O verticílio é quando existem dois deltas. Quando existem dois deltas, nós temos o quê? O verticílio. É chamado de verticílio. Dois deltas. E essas nomenclaturas também podem ser identificadas por meio de um mnemônico chamado VEIA 4, 3, 2, 1. Para lembrar na prova, você marca lá VEIA 4, 3, 2, 1 e vai tentando identificar ou coloca de forma vertical um ao lado do outro e vai tentando identificar isso que é na prova. Lembrando, arco é quando há ausência de deltas, quando não tem delta em nenhum lado, nem direito, nem esquerdo, quando há ausência de deltas é chamado arco. Quando tem a presença de um delta à direita, a presença de um delta à direita, é chamado presílio interno. Delta à direita, presílio interno. Quando o delta está à esquerda, quando o delta está à esquerda, apenas um delta à esquerda, é presílio externo. Quando existem dois deltas, quando existem dois deltas, aí a gente está dentro de um verticílio, da característica de um verticílio nas digitais. Eu vou postar a foto aqui para vocês verem melhor como é feito essa análise. Em seguida, vamos para as nossas questões. Respira, toma água, muito conteúdo sobre identificação. Tentei resumir aqui de forma básica muita informação dele para responder as questões, para que você chegue na prova e consiga responder as questões. Vamos analisar agora algumas questões aqui para fixar o assunto. Vamos lá. Na primeira questão, nós temos uma questão de 2018 da Banca Sebrás, a prova de médico legístico. Ele vai dizer lá acerca de exames laboratoriais em líquidos orgânicos e manchas na complementação de perícias realizadas em pessoas, cadáveres e objetos e que podem ser fundamentais para o esclarecimento de muitos crimes, assiná-la a opção correta. Alternativas. Letra A. O teste de beta-HCG quando positivo é específico para gravidez, portanto, não é utilizado em outras situações. A alternativa está errada porque o teste de beta-HCG é utilizado também em outras situações como para acompanhamento da gestação. E aqui a questão diz que não é utilizado em outras situações. Letra B. O FTA-BS é um teste de quilominescência para afirmar o diagnóstico de sífilis mediante o uso de anticórpulos específicos contra a bactéria treponema pálida. Então, a letra B. Ela está correta, mas ele não é um teste feito para complementação dos exames periciais de pessoas, cadáver e objetos. Não, ele é um teste feito para diagnóstico só dessa sífilis, né? Dessa sífilis e dessa bactéria. Treponema pálida. Agora, vamos à alternativa C. Os métodos da fostatas e ácida próstática em altos teores e do antígeno próstático específico PSA não possuem aplicabilidade em sexologia forense pois seus resultados não são informativos. E aí, o que vocês me dizem? Está errado, né? Está errado esse tema, esse tema desse tema aqui já vai ser mais abordado mais à frente no tópico de sexologia forense, Está ligado aos crimes sexuais. e aqui eu só digo para vocês que essa alternativa está errada porque ele disse que não possui aplicabilidade e possui sim aplicabilidade, né? E são informativos, sim. São, quando se constata que tem essa fosta por meio do 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 essa fostata asiácida prostática que está em alto de hoje vai indicar o quê? Que teve relações, né? Pode provar que teve relações e que houve o abuso. Já a alternativa A alternativa D já a alternativa D diz que a reação entre o luminol e o peridóxido de hidrogênio é de quilominescência. Então, veja, foi o que estudamos, né? Agora, com o início dos nossos temas sobre o luminol. O luminol é o produto utilizado para verificar se há o quê? A substância do sangue. O luminol é aquele teste de orientação, né? Feito e pode ser utilizado para identificar a reação no sangue, né? A identificação sobre o sangue. Agora vamos para o nosso gabarito letra D. Letra D a reação entre o luminol e o peridóxido de hidrogênio é quilominescência. A alternativa A é devido ao seu alto grau de especificidade a reação de florence é o exame comumente utilizado para a identificação de espera. O exame de florence ou reação de florence é utilizado para identificar manchas de espera. Mas ele não tem esse alto grau de especificidade. Ele não tem essa especificidade. Por quê? Essa especificidade. Por quê? Ele pode reagir em outras substâncias, né? Então pode reagir em outras substâncias. Vamos à segunda questão. Olha só, pessoal. Na segunda questão é uma questão de 2013 de 2013, em delegado de polícia da prova em Goiás. Ela trouxe que em antropologia forense os ângulos faciais de Jacuá, Coloque e Cuvier são determinantes para o quê? Para identificar. E vamos ver as alternativas. Identificar a altura, identificar a idade, identificar a sexo ou identificar a raça. Então nós vimos e estudamos que os ângulos faciais estudados por Jacuá, Coloque e Cuvier eles determinam o quê? O tipo de raça. O tipo de raça. O nosso gabarito letra D. Vamos à terceira questão. Bom, na terceira questão, a questão de 2012 da Funcap para o médico logista. Ele trouxe a seguinte questão. Com base nos estudos da antropologia médico legal, qual das alternativas abaixo contém fundamentos técnicos biológicos fundamentos técnicos biológicos utilizados em um método de identificação capaz de conferir credibilidade? Vamos lá para a alternativa letra A. Semelhança, unicidade, igualdade e confiabilidade? Não, né? Nós vimos esses fundamentos técnicos biológicos básicos são os postulados básicos e nós vimos os postulados básicos. Vamos para a alternativa B. Unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade. O que vocês acham? Vamos para a letra C. Unicidade, confiabilidade, semelhança e viabilidade. Corta a semelhança e corta a viabilidade. Errado a letra C. Na letra A. Corta a igualdade e essa confiar e essa semelhança, né? Você corta. Letra A está errado. Letra C está errado. Vamos para a letra D. Semelhança, classificabilidade, praticabilidade e confiabilidade. Confiabilidade. E aí o que vocês me dizem? Também errado, né? Corta essa semelhança, corta essa confiabilidade. Letra E. Aceitabilidade. Já está errado. Semelhança, praticabilidade e cordade. Está errado também a letra E. Então, nosso gabarito, letra B. Unidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade. Esses são os conceitos básicos, ou seja, os postulados básicos, de elementos que vão trazer a identidade e a identificação, os principais elementos que trazem uma qualidade na análise de dados para identificar uma pessoa ou coisa. Vamos à quarta questão agora. Lembrando também, poderia ainda ser incluído nessa letra B, a característica da perenidade. Vamos agora à quarta questão. Nessa quarta questão, a questão de 2009, da Banca Funcabi, e ela trouxe uma questão para a delegada que dizia a identidade médico-legal é um conjunto de características apresentadas por um indivíduo que o torna único. Assinale a opção incorreta, ele quer errado, é incorreto, acerca da identificação médica-legal. É um plano alternativo A. O sistema de identificação da teloscópica de bucetis e bucetis é um processo de grande valia e de extraordinário efeito porque apresenta os requisitos essenciais para um bom método. A unicidade praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade só não apresenta o requisito da perenidade. Essa alternativa A está como certa, a banca D deu como certa porque a banca Funcabi é do Rio de Janeiro e tem uma tendência de seguir uma doutrina minoritária da medicina legal que é do Higino Hercules e ele diz que na análise da teloscópica das digitais não apresenta a característica da perenidade. Por quê? Porque durante o decorrer da vida, do seu irmão, ele pode acabar a perder o dedo e aí ele vai perder as digitais. Aí eles alegam isso, tanto o Higino quanto o França, de que não tem a característica da perenidade. Mas os outros estudiosos da medicina legal dizem que tem sim as digitais da teloscópica de Bucetich, o estudo da teloscópica de identificação apresenta também a perenidade. Em outras bancas você bota como essa questão aí a alternativa A estivesse errada. Já para Funcabi ela está certa, diz que não apresenta a perenidade porque ela segue o Higino Hercules e o França. Agora vamos para a alternativa B. A identificação médico legal pode ser realizada em um indivíduo vivo ou em cadáver, inteiro, despojado ou reduzido a ossos. Pode ser feita uma identificação na pessoa viva ou no morto em pedaços dele nos ossos. Letra C. Na identificação médico legal são considerados os seguintes parâmetros idade, sexo, raça, estatura e peso pois partindo-se do geral chega-se ao particular ao indivíduo. Correto. Letra C. Correto. A antropologia faz isso também todo o estudo. Na letra D. Características ocasionais tais como a presença de tatuagens, calos, difraturas, ósseas e próteses dentárias, ósseas ou de outros tipos. Não possuem valor para a antropologia por isso. Está errado. Possui sim. Possui sim. Todas essas características, mesmo que ocasionais, elas servem para a identificação da idade e raça, de toda a identificação do ser humano. Então, mesmo que ocasionais, elas servem. por isso que está errada. A alternativa diz que não. Não possui valor para a antropologia e possui valor sim. Então, nosso gabarito é o letra D. Na alternativa E, medidas de dimensões de ossos longos e comparações com tabelas podem dar a ideia de estatura do indivíduo quando vivos. Certo? Correto. Vamos para a nossa quinta questão. O que, pessoal, na questão de número 5, nós temos que... A questão foi de 2012, a questão de 2012 da SESC e Abraço, e dizia lá, foi a questão do papiloscopista da Polícia Federal, dizia lá, a partir da ilustração de impressões digitais acima, identificadas pelas letras A e D, julgue os itens a seguir com base no sistema do ateloscópio que você deixe. Então, vamos lá. Se os dedos, polegar, indicador, médio, anual e mínimo da mão direita de um indivíduo apresentam os padrões mostrados nas figuras D, B, C, D e A, respectivamente, a série desse indivíduo corresponderá no sistema de vocetis a V3241. E aí? Está certo ou errado? Então, a questão da SESC no modelo certo ou errado? E aí, ele deu a foto e mostrou o padrão embaixo V3241 para saber se está certo ou errado. Aí, nós vamos analisar. Vocês analisam as figuras, as digitais e, com base no estudo que nós fizemos dos deltas, da posição dos deltas, é que nós vamos chegar à resposta. Vamos lá. Ele diz que o padrão mostrado na figura D, aí vamos para a figura D. Qual o padrão mostrado na figura D? Analisando a figura D, você percebe aí embaixo dela que ela tem na base dela, naquela base ali, na região base lá, tem dois deltas. quando há a presença de dois deltas, é o que? Verticílio, verticílio. Aí, quando a gente vai dar a nomenclatura ao digital, né? A digital, ou ao significado, né? Da impressão digital. Para o dedão, para o dedão, polegar, a gente faz com a letra, a gente faz com a letra. E os demais, a gente faz a identificação com o número, com o número. Então, por isso que está V. V de quê? V de verticílio. Verticílio. V de verticílio. V de verticílio. Então, nós temos V de verticílio para a letra D. Então, está certo V. Agora, vamos para a letra B. A figura da letra B, a figura da letra B, nós temos um delta, aqui na parte da base, um delta, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Então, quando tem só um delta do lado esquerdo, é o quê? Presilha externa. Presilha externa. A presilha externa é representada por que letra? E. E por que número? 3. Então, tem o número 3 ali. Então, está V de verticílio, 3 de presilha externa. Correto. Agora, vamos para a letra C. Ele pede para analisar a letra C. A letra C. A letra C, se olharmos a figura direitinho, na base dela, tem um delta do lado direito. Então, se tem um delta do lado direito, qual é a nomenclatura? É presilha interna. Presilha interna é o delta do lado direito. A presilha interna ela é representada por que número 2 e por que letra I? Então, letra I e número 2. Então, se é um dedo que não é o polegar, vai ser representado por quê? Por número. Então, presilha interna é representada por 2. Então, a gente coloca o 2 lá. Então, está V de verticílio, 3 de presilha externa, 2 de presilha interna. Aí, ele pede para analisar a figura da letra D novamente. A figura da letra D, ela tem o quê? na figura da letra D. A gente já analisou e já viu que tem 2 deltas. Quando tem 2 deltas, é verticílio. Então, o verticílio, ele é representado pela letra V ou pelo número 4. Quando o dedo não é o polegar, a gente vai representar ele por qual? Pelo número 4. Agora, o último dedo, ele diz que é da figura da letra A. O último dedo é da letra A. Analisando a letra A, a letra A, a figura da letra A, você não percebe não percebe deltas, só tem linhas curvas aqui na base dela, linhas curvas, e não formou a figura de delta. Então, subentende-se aqui, dá para entender que é o quê? Quando não há presença de delta, quando não há presença de delta, ele é representado por quê? Por um arco, por um arco. Quando não há presença de delta, é representado por arco. Vai ser, se ele não é o dedo polegar, a gente vai usar número. Ele está ali, respectivamente, com o dedo midinho. Então, vai ficar um dedo midinho, um de arco, porque a ausência de deltas, não tem deltas na figura da letra A. Então, está correto. A resposta da questão é certa. Veja, a questão está papiloscopista, também cai muito, cai muito, esse conteúdo da análise papiloscópica de Vucetis, do estudo de Vucetis. Então, muito obrigado, pessoal. Se gostou da aula de hoje, curte, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para ajudar o projeto e vamos ao quarto vídeo da nossa aula. Nós temos seis vídeos sobre o conteúdo para a polícia científica e que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!